Bem vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di. Hoje vou ensinar um ponto muito engraçado que é o ponto pliçado. Este ponto pode-se aplicar em golas, em cascóis, em punhos de camisolas, em barras de camisolas. Fica muito bonito. É um ponto muito engraçado e fácil de fazer, que é um ponto pliçado. Eu já coloquei na minha agulha 42 pontos. Este ponto é sempre feito com números pares. Vou começar então a ensinar o ponto. Começamos com 3 pontos tricô. 1, 2, 3 pontos tricô. A primeira carreira é assim. 3 pontos tricô, meia. Depois são 6 pontos tricô. Começa sempre com 3 pontos tricô e termina-se a primeira carreira com 3 pontos tricô. 3 pontos tricô, 1 meia e agora 6 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois 1 meia e 6 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tricô e 1 meia. É sempre assim até ao final. 1 meia e 6 tricô. No final quando estiver a chegar eu já volto para explicar como é que se termina com os 3 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou a terminar aqui a primeira carreira. Começamos com 3 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia. Agora fiz os 6 tricô, 1 meia e terminamos com 3 tricô. Igual como iniciados. Isto é a primeira carreira. A segunda carreira. Começamos a segunda carreira com 3, com 6 tricô. A primeira carreira foi com 3 tricô. Na segunda ação fazemos 6 pontinhos tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia. Agora vou fazer até o final. Sempre 6 tricô e 1 meia e depois já volto para ensinar como se faz no final. Estou aqui a chegar ao final. Iniciamos este ponto com 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia. Agora já fiz os 6 tricô, vou fazer 1 meia e termina com 7 tricô. Mas não se preocupem. O facto de termos começado com 6 tricô e 1 meia e terminar com 7 tricô. O ponto é mesmo assim. Vocês vão verificar que nas próximas carreiras já não se vão enganar porque já vão encontrar sempre o sítio onde tem que fazer o tricô e a meia. Portanto a terceira carreira é igual à primeira. São 3 tricô. 1, 2, 3. E já vão encontrar aqui a meia. Portanto fazem a meia. A partir de agora já não há enganos. No início é que é mais complicado. Encontram aqui o sítio da meia. Onde está a meia faz-se meia. E onde faz tricô, faz tricô. É sempre assim. Portanto a primeira carreira começam com os 3 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô e terminam com 3 tricô. A segunda carreira começam com 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia e terminam com 7 tricô. A terceira carreira é igual à primeira. Portanto são os 3 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia. Mas já não há problema porque já vão encontrando os sítios aqui onde têm que fazer a meia. Faz meia. Vimos aqui portanto. E onde é tricô, faz tricô. E é sempre assim sucessivamente. Eu agora vou fazer um bocadinho da amostra. É para lhes mostrar o efeito dela. Eu já volto com a amostra terminada. Voltei com a minha amostra de ponto pliçado terminada. Faz este efeito muito bonito com alto e baixo relevo. Fica muito bonito depois de feito. O que se quiserem fazer, portanto, uma gola ou um cascola ou barra para uma camisola ou uns punhos. Já sabem que têm que colocar na agulha da seguinte forma. Têm que sempre ficar. Pois têm que fazer a contagem. Sempre 3 pontos em tricô no início. 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia e terminam sempre com 3 tricô. Na segunda volta têm que começar com 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia, 6 tricô, 1 meia e terminam com 7 tricô. Depois a terceira volta é igual à primeira e a segunda volta é igual à segunda e é assim sucessivamente. Fica muito bonito este ponto. Para fazer golas fica lindíssimo. Pronto. Se gostaram do meu trabalho, subscrevam o meu canal, Trabalhos Manuais da Di. Façam like, compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal. E até ao meu próximo vídeo. Obrigada.